Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Nós estamos aqui começando mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos, sou professor aqui da Rede Municipal e agora eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco de cabelo preto, meu cabelo está cortado curtinho, eu uso um óculos de armação azul, estou vestindo hoje uma camisa branca e por cima dessa camisa um jaleco também branco. Atrás de mim tem um painel com a logomarca da Prefeitura e do Caminho da Educação. Hoje a gente vai falar de um tema que a gente tem contato todos os dias, que é a saúde bucal. Você já parou para refletir sobre a importância da saúde bucal? Você já estudou sobre isso, já viu algum material sobre isso? Pois é, como eu não sou especialista na área, eu trouxe para a gente uma convidada super especial. O nome dela é Carolina Carvalho, ela é cirurgiã dentista há 14 anos e ela está há 10 anos trabalhando no SESC. Carol, muito bem-vinda, pode se apresentar para os nossos alunos do sexto ano. Olá, muito bom dia, é um prazer estar participando dessa conversa. Como já fui apresentada, meu nome é Carolina, sou uma mulher parda, cabelos cacheados, escuros, mais ou menos um pouco abaixo do ombro, estou usando uma camisa branca e ao fundo também tem um painel com o logotipo da Prefeitura e caminhos da educação. É sempre uma satisfação falar sobre saúde bucal, que é um tema tão relevante para a nossa qualidade de vida e eu espero contribuir para que todos possam valorizar mais a sua saúde bucal. Com certeza, a gente espera isso. Carol, a gente está falando do pessoal do sexto ano da rede municipal aqui de Feira de Santana. E aí a gente precisa começar, eu acho, definindo o nosso tema, né? O que é essa saúde bucal? Então, saúde bucal, quando a gente fala de saúde, a gente pensa em equilíbrio. Então a gente precisa ter todos os componentes da nossa boca, e não somos só os dentes, somos boca, dentes, gengivas, língua, todos esses componentes funcionando adequadamente, tendo não somente a parte estética, mas a parte da função também sendo exercida de maneira adequada. Ah, beleza. Na idade que esses alunos estão, no sexto ano, o consumo de doces, eu diria que não só na idade deles, né? Muitos adultos também consomem bastante. Mas o doce, ele é muito presente no dia a dia, ele faz parte da rotina, né? Os doces. A gente sabe que o açúcar em excesso, ele pode prejudicar outros aspectos da nossa saúde, né? Aspectos sistêmicos. Por exemplo, a gente tem aí a diabetes, né? Que é uma doença, e a gente até ouve falar bastante por conta dessa alta incidência na população. Qual o grande problema de alimentos que contêm açúcar quando a gente fala de saúde bucal? Então, se na saúde geral o açúcar causa muitos problemas, quando a gente fala de saúde bucal, então, ele é um dos maiores vilões. Porque o açúcar, ele está, o consumo excessivo de açúcar está muito relacionado a uma doença chamada caridentária, que é muito prevalente em todas as faixas de idade, mas principalmente nessa faixa etária aí de 10 a 15 anos, né? Que é onde está inserido, os alunos estão nos assistindo. Então, assim, é muito importante a gente evitar esse consumo excessivo de açúcar. Por quê? A carie, ela é uma doença que ela é causada por uma bactéria, por uma bactéria específica, e essa bactéria, ela tem preferência em usar o açúcar como a fonte de energia para se multiplicar. E aí, essas bactérias, elas vão promover uma destruição dos dentes. Então, aqui seria um dente sadio, que vai evoluindo aqui, com uma destruição que começa na camada mais externa, e vai internalizando até chegar à parte mais profunda do dente, e isso causa dor, causa destruição de todo o dente, que inclusive pode levar à perda dentária. Então, é uma doença muito séria. Mas que pode ser facilmente evitada. Por quê? Resumindo de uma maneira, assim, muito simples, uma pessoa, né? Então, uma criança que tem o costume de estar sempre ingerindo alimentos ricos em açúcares, como doces, balas, biscoitos, refrigerantes, que tem um alto teor de açúcar, uma frequência muito grande também. Então, toda hora você está lá comendo, beliscando alguma coisa, e não faz a escovação, a higienização adequada, você tem um cenário perfeito para o desenvolvimento da cárie. Então, se você consegue controlar a ingestão de açúcar e fazer uma boa higienização, você vai conseguir, com certeza, mais 90% prevenir o aparecimento da cárie dentária. Outro problema que, além da cárie, que a gente ouve muito falar, é a questão da halitose, né? Do mau hálito. O que que causa o mau hálito? Perfeito. Então, o mau hálito também é bastante frequente, né? E é causado pelo acúmulo de sujeira nos dentes. Principalmente, quando a gente se alimenta, se acumulam resíduos desses alimentos nos nossos dentes, e aí esses resíduos se juntam diversos tipos de bactérias. Então, esse conjunto de resíduos de alimento com bactérias forma o que a gente chama de placa bacteriana. Então, é essa placa bacteriana que vai causar a cárie dentária, que a gente já falou, né? Que também é um dos fatores que causam mau hálito, porque o dente, quando ele tá lá com a cavidade aberta, ele facilita ainda mais esse acúmulo de alimento. E quando chega, principalmente num estágio onde ele atinge as camadas mais internas, ele leva à morte desse dente. Então, esse dente apodrece, literalmente, por dentro. E aí, fica um odor bastante característico. Além da cárie dentária, existe um outro problema também, causado pela placa bacteriana, mas que vai afetar as nossas gengivas. Então, é o que a gente chama de doença periodontal. Porque ela atinge a gengiva e o osso que sustenta o nosso dente. Então, ela vai causar, primeiro, uma inflamação nessa gengiva, que vai passar a se apresentar avermelhada, inchada, pode sangrar o toque. E, com o tempo, se não for feita nenhuma intervenção, essa inflamação vai evoluindo até atingir o osso que sustenta o nosso dente. E os produtos dessa inflamação também produzem um odor bem desagradável. Então, essas duas doenças são as principais causas do mau hálito. É importante também a questão da placa bacteriana localizada na língua. Porque a língua também acumula bastante resíduos de alimento. Então, se eu escovo os dentes, mas não escovo a língua, essa placa que fica na língua também é uma das principais causas de mau hálito. A gente sabe que existem outras causas, outras doenças gerais, como o próprio diabetes, que já foi citado, também promove uma hálitose. Mas a falta de higienização adequada é a principal causa da hálitose. Eu não sabia dessa relação da diabetes com a hálitose, não. Sim, sim. Existe, sim, essa relação. Antigamente, a gente via, né, a gente observa isso nos nossos idosos hoje e nas histórias que a gente ouve contar, que as pessoas, era muito mais comum que as pessoas chegassem à terceira idade ou até mesmo durante a juventude sem alguns dentes, né, com próteses no lugar dos dentes originais. A famosa dentadura, né, que depois vieram surgindo os implantes e a coisa ficou um pouco mais natural, assim, ao visual, né. Hoje, isso está ficando menos comum, graças a Deus, mas eu queria saber, assim, o que é que tem gerado essa mudança, né, das pessoas perderem os dentes antigamente e hoje a gente está perdendo menos os dentes. Ou isso é só uma impressão? Ou, assim, para quem está na labuta, né, no dia a dia ali no consultório, ainda se observa muita perda de dente? Não, na realidade, graças a Deus, a gente tem, de fato, percebido essa mudança. A odontologia, ela tem evoluído bastante e, mas essa mudança não é nem necessariamente a uma evolução tecnológica da odontologia em si, mas é uma mudança de visão da própria pessoa em relação aos seus dentes. Antigamente, e eu falo antigamente, não tão antigamente assim, vamos dizer, há 20, 30 anos atrás, as pessoas tinham muito aquela cultura, não, meu dente está, eu vou no dentista só para extrair os dentes, então, meu dente começou a dar problema, está doendo, eu vou lá no dentista e vou extrair o meu dente. As pessoas tinham muito essa visão, vou extrair para não ter mais problema e aí eu coloco uma dentadura. E ninguém nunca teve esse tipo de raciocínio com qualquer outro órgão do organismo. Ninguém machuca um dedo e fala assim, não, vou lá no médico, vou tirar meu dedo e pronto, vou estar livre do problema. mas com os dentes as pessoas pensavam muito assim. E tinha essa cultura de só ir no dentista para realmente tratar algum problema, basicamente fazer extração. E hoje, esse pensamento tem mudado, graças a Deus. As pessoas têm tido mais informação, as pessoas têm tido mais acesso ao tratamento odontológico, as pessoas estão adquirindo a consciência de que os dentes são importantes, porque nenhuma prótese, por melhor que seja, até mesmo o implante, ela vai substituir o dente e ser melhor do que o dente natural, de forma nenhuma. Então, a gente tem uma qualidade muito maior com os nossos dentes naturais. Então, as pessoas têm adquirido essa consciência de que é preciso preservar os dentes, estão cuidando melhor dos dentes, estão visitando mais o dentista. então, isso tudo tem contribuído para que as pessoas mantenham os seus dentes naturais. E é perfeitamente possível que a pessoa chegue aos 100 anos de idade com todos os seus dentes na boca. É só ter, de fato, cuidado com a alimentação, ter o cuidado com a higienização e ter uma rotina de visita ao dentista, não apenas naquela situação de procurar quando sente algum problema, mas, da mesma forma como a gente faz check-up médico anual, que a gente vai todo ano no médico para ver como é que está a nossa saúde, a gente também precisa fazer a mesma coisa com a saúde da nossa boca. Então, a gente precisa ir no dentista, o dentista vai avaliar, vai orientar em relação às melhores formas de higienização individualizadas para aquela pessoa, vai ter ações preventivas, como, por exemplo, limpeza, aplicação de flúor para fazer os dentes mais resistentes à cara e tem a situação também de que alguns problemas bucais estão instalados na boca e a pessoa não necessariamente sente dor no início. Então, se ela acha que não está sentindo dor, provavelmente não tem nada. Mas, às vezes, quando chega no dentista, o dentista já consegue identificar ali algum problema, seja de doença periodontal, seja de cárie ou algum outro tipo de problema e aí vai poder intervir, vai poder agir de forma mais precoce e aí o tratamento é mais tranquilo, não tem aquela questão da dor, não tem aquela questão de ser oneroso também, porque quando a gente intervém nas fases mais iniciais de uma doença, a gente consegue resultados melhores com técnicas mais simples. Na verdade, para qualquer situação, para qualquer situação em saúde. A prevenção é muito melhor do que o tratamento, verdade. Eu ia perguntar alguma coisa, mas me fugiu relacionado a isso que você falou. Ah, lembrei. Tem a questão também do flúor ser distribuído na água, né? Que antigamente não acontecia isso. Sim, sim, foi um ganho em relação à prevenção da cárie. Nosso sistema de abastecimento público já conta com a floretação da água. O flúor é uma substância muito importante porque ele vai proteger, vai fazer os dentes mais resistentes à ação das bactérias que causam a cárie. Então, a gente pode encontrar esse flúor tanto na água de abastecimento como no próprio creme dental. A gente tem, então, toda vez que a gente faz a escovação, a nossa escovação e utiliza um creme dental com flúor, a gente está fazendo uma aplicação de flúor diariamente e tem o flúor também presente nos enxaguatórios bucais que podem ser utilizados, mas é bom ter uma orientação de um dentista para recomendar um enxaguatório que seja adequado e tem o flúor que é aplicado também nos consultórios. Já é uma alta concentração, é utilizado para prevenção ou para tratamento em casos específicos. Beleza. Agora eu vou falar do negócio meio polêmico. Nossas crianças, adolescentes, os jovens, em geral, eles estão muito imersos nesse mundo digital. E a gente vê nas redes sociais muitas trends, por exemplo, desafio de dança, desafio de fazer uma pegadinha, uma trollagem. Algumas são inofensivas, engraçadas, brincadeiras, dancinhas, depende da brincadeira também, mas algumas a gente vê do pessoal testando certas misturas, testando substâncias para emagrecer, ou, enfim, para diversas situações, mas eu já vi algumas trends relacionadas aos dentes, por exemplo, para branquear os dentes. Por exemplo, quais são os possíveis riscos de você utilizar misturas caseiras, indicações de substâncias da internet, de pessoas que não são especialistas, quais são os riscos que isso pode trazer para a saúde bucal dos nossos alunos? porque, afinal de contas, a gente sabe que muita gente é influenciador, mas não necessariamente tem conhecimento sobre aquele assunto ali que ela está tratando. Verdade. Tem sido cada vez mais comum as pessoas lançarem receitas na internet, então tem, eu já vi algumas que algumas de fato são inofensivas, mas outras de fato podem trazer algum prejuízo. É muito perigoso quando você procura informações na internet e segue sem ter um respaldo de um profissional, de uma orientação profissional. Então, a questão dos dentes brancos virou moda, né? As pessoas estão, assim, supervalorizando a questão estética, às vezes, nem tem uma higiene bucal adequada, mas quer ter o dente branco. E aí acha que aquelas fórmulas que vêm na internet vão ser mágicas, né? E, na verdade, nem o clareamento que é feito realmente por um profissional no consultório vai deixar um dente exatamente branco. Porque os nossos dentes não são brancos, os nossos dentes são amarelados. Então, o que é que um clareamento faz? Ele vai trazer de um amarelo mais escuro para um amarelo mais claro, quase branco, que vai dar essa impressão de que está branqueando. Mas, na verdade, não existe essa fórmula para branquear os dentes. Quando a gente vê aqueles artistas, por exemplo, com os dentes super brancos, aquilo dificilmente foi resultado de um clareamento só. Então, aquilo tem todas algumas técnicas de restauração, enfim, de lentes de contato que existem. em relação a esses produtos da internet, uma que é muito famosa, que eu vejo sempre, algumas pessoas comentam com a gente quando está em atendimento odontológico, é sobre o bicarbonato de sódio, que as pessoas veem muito na internet, escovar os dentes com bicarbonato de sódio, ou mistura bicarbonato de sódio com o creme dental ou com algum outro tipo de substância. Então, o bicarbonato de sódio, ele é uma substância, é um pozinho branco, né? E ele é bem abrasivo, ou seja, ele promove desgaste. Então, na verdade, quando a pessoa faz uma escovação com bicarbonato de sódio, ela está desgastando aquela camada superficial ali do dente. O bicarbonato até pode ser usado, mas dentro de um ambiente profissional, né? Então, que é controlado, o dentista vai utilizar uma quantidade controlada, vai ter um instrumental específico para fazer essa utilização, uma escovinha específica, quando ele precisa fazer um polimento, algo do tipo. Mas quando a gente usa isso em casa, não escova, a gente pode correr o risco de usar demais, de usar com uma frequência muito grande, de escovar com uma força excessiva. Então, o que é que isso vai ocasionar? Isso pode machucar a gengiva, promover lesões na gengiva, dependendo da quantidade até queimaduras na gengiva. E pode também desgastar os dentes de maneira excessiva a ponto de promover sensibilidade, né? A azedo, a gelado, enfim. Então, não é recomendado o uso contínuo, frequente, do bicarbonato de sódio, que não vai branquear os dentes. O que ele vai fazer é remover algumas manchas externas que a gente pode remover também da mesma forma com a escovação com creme dental. Por exemplo, tem pessoas que têm o costume de se alimentar com muitas comidas corantes, como, por exemplo, café preto, muito molho de tomate ou outras situações que coram os dentes com mais facilidade. E aí fica aquele dente mais escurecido. Então, quando você escova com creme dental um pouquinho mais abrasivo ou usa o bicarbonato de sódio, por exemplo, ele vai remover esse tipo de mancha. Mas ele não vai promover nenhum tipo de mudança na cor do dente. Isso só se consegue, de fato, com clareamento orientado por um profissional. perfeito. Então, assim, um dente branco não necessariamente é um dente saudável, né? De maneira nenhuma. Então, às vezes, você tem um dente que pode até ser aparentemente branco, mas está ali com a gengiva inflamada, está ali com uma cara que não está visível, mas que está mais escondida. Então, dentes brancos não estão, apesar de serem bonitos, não é um sinal de dentição saudável. Beleza. Recado dado, né, pessoal? Carol, a falta de higiene bucal, ela pode gerar consequências para a saúde a nível sistêmico? Como é que isso acontece? Como é que acontece essa relação entre a saúde da nossa boca e doenças que podem se manifestar em outros órgãos e outros sistemas do nosso corpo? Sim, verdade, isso acontece. Às vezes, a gente não tem muita noção, mas o dente faz parte, né, da nossa boca, é um organismo vivo. Então, como a gente já mostrou naquela outra imagem ali, você tem essa parte rosinha aqui é a parte onde ficam os vasos sanguíneos e os nervos, né, que vão dar vida a esse dente. Além disso, toda essa estrutura que envolta do dente por dentro do osso também é bastante irrigada por vasos sanguíneos. Então, a cárie e outras doenças bacterianas podem interferir na saúde geral à medida que, por exemplo, se você tem um dente com cariado, você não vai conseguir, por exemplo, mais básico, se alimentar direito, você não vai conseguir mastigar os alimentos. Então, você comer alimentos que não são mastigados adequadamente, você já gera algum tipo de problema digestivo no sistema digestório. Por quê? Porque a digestão a gente sabe que começa na boca. Então, se você já não faz a digestão adequada daquele alimento ali, você pode ter algum problema no sistema digestivo, né, então, como uma gastrite, enfim. Além disso, essas bactérias que são presentes nessas doenças, elas podem migrar, né, da corrente sanguínea do dente para a corrente sanguínea. Então, essas bactérias, quando elas atingem a corrente sanguínea, elas podem ir para órgãos importantes, como o coração, por exemplo. Então, existem casos de pessoas que estavam com um abscesso dentário, que é uma infecção localizada na raiz do dente, que essas bactérias migraram desse abscesso para a corrente sanguínea, chegaram no coração e provocaram uma inflamação no músculo cardíaco, que a gente chama de endocardite, que é uma doença muito séria que pode levar, inclusive, até a morte, se não tratada rapidamente. Então, entre outros casos, a gente falou anteriormente também do diabetes. A questão do diabetes e a saúde bucal é bem interessante. É bastante documentado, é bastante estudado, já comprovado cientificamente, de que a pessoa, quando ela não tem um controle da sua higiene bucal, ou seja, ela tem aquela doença da gengiva que atinge o osso, que é a doença periodontal, ela tem uma dificuldade em fazer também o controle do diabetes. Então, a deficiência na higiene bucal piora o controle do diabetes e o contrário também é verdadeiro. Quando a pessoa está com diabetes descompensado, ela também tem uma piora no quadro da doença periodontal. Então, isso já é comprovado cientificamente. Em relação também, por exemplo, gestantes, a gestante que tem doença periodontal já é também comprovado de que ela tem uma chance maior de ter um parto prematuro e de um neném nascer com baixo peso. Nossa! Verdade! A gente nem imagina, né, que essas coisas não aconteçam nada. E já tem estudos recentes, e já tem estudos recentes também falando que as pessoas que têm uma doença periodontal descontrolada, ou seja, uma inflamação muito grande na gengiva, no osso, também tem uma chance maior de desenvolver problemas cardíacos como infarto do miocárdio, por exemplo. Então, não é só boca, não é só dente. A gente tem que, a gente cuidando da nossa boca, a gente cuida do nosso organismo como um todo. Beleza! Então, bora ver na prática? A gente tem alguns minutinhos ainda, mostra pro pessoal, dá umas dicas de higiene bucal aí pros nossos alunos. Pronto! Então, quando a gente vai higienizar os nossos dentes, a gente tem que ter em mente que a gente, que o nosso dente tem várias faces. Então, a gente tem que higienizar as faces externas, internas, a parte que tritura os alimentos e entre um dente e outro. Certo? Entre um dente e outro, por melhor que seja a minha escovação, a minha escova, eu não vou conseguir limpar adequadamente. Então, pra isso, eu preciso usar o fio dental. Então, o fio dental é pra ser usado todos os dias, entre todos os dentes. Então, eu vou cortar um pedaço, né, grande de fio dental. Não pode ser um pedaço muito curtinho, senão eu me atrapalho na hora de manusear. Eu vou enrolar aqui, ó, no dedo médio. Então, eu fico desse jeito aqui com esses dois dedos livres pra gente conseguir manusear o fio dental. E aí, eu vou passar com o movimento de vai e vem pra descer naquela parte mais apertadinha entre um dente e outro. E aí, eu vou conseguir limpar entre um dente e outro. A questão da escovação, quando eu faço isso, passei o fio dental entre todos os dentes, aí eu vou partir pra escovação. A escovação, a gente deve fazer com a escova macia, certo? Não precisa uma quantidade muito grande de creme dental. Uma gotinha, grãozinho de feijão ali. O tamanho de um grãozinho de feijão já serve, certo? Então, eu vou evitar fazer esse movimento assim que as pessoas geralmente costumam fazer. então, movimento ou de varrer ou circular. Porque aí, eu vou conseguir limpar entre a gengiva e o dente, que é onde mais acumula sujeira. Então, eu vou, começo de um lado, vou fazendo na parte superior e inferior. Terminei a parte de fora, eu vou fazer agora a parte interna. Então, eu vou escovar com o mesmo movimento de varrer. Nessa parte aqui da curva, eu tenho que mudar a posição da minha escova para eu conseguir limpar esses dentes daqui da frente, certo? E aí, aqui eu vou novamente voltar a escovar em grupo. Mesma coisa, eu faço na parte inferior. Terminado isso, aí eu vou limpar a parte que mastiga os alimentos, que é, eu vou fazer sim um movimento de vai e vem para tirar essa sujeira que fica nessas entradinhas aqui. Terminei isso, vou fazer a escovação da língua, né? Com movimento de varredura também, ou posso usar um limpador de língua também se eu tiver, mas a própria escova já serve para eu fazer isso. Então, fio dental, no mínimo, uma vez no dia. Agora tem que passar entre todos os dentes, certinho. A escovação após as principais refeições, café da manhã, almoço e principalmente antes de dormir, que é o horário que normalmente a gente tem mais tempo, então a gente consegue fazer uma limpeza mais adequada e consegue também ter um tempo maior, né? Da gente fazer essa higienização e é importante a gente dormir com os dentes higienizados porque durante a noite a nossa produção de saliva diminui. Então a saliva, ela ajuda nessa limpeza dos dentes, né? Ajuda o dente a não ficar com o alimento grudado. Então se a gente dorme com o dente sujo, a chance de uma cárie se desenvolver, por exemplo, durante o sono é muito maior do que quando a gente está falando, gesticulando, se movendo, que a saliva está ali sendo produzida. Então, essas são as principais dicas. Beleza! Nosso tempo está quase acabando, infelizmente, temos aí dois minutinhos. antes da gente encerrar, Carol, a gente sabe que mesmo quem cuida, quem faz esses procedimentos que você acabou de ensinar, quem faz um higiene bucal legal todos os dias, mesmo assim a gente precisa ir no consultório para fazer aquela parte preventiva. E a gente sabe que a realidade de muitas pessoas na população é complicada. A gente está passando por uma crise econômica, a gente sabe que a realidade financeira, quando se trata de dinheiro, para muitas pessoas é complicado fazer esse serviço particular. Como e onde uma família aqui de Feira de Santana pode buscar atendimento preventivo e também para resolver problemas de saúde bucal? Então, a nossa cidade oferece serviços gratuitos de odontologia, então, nas unidades de saúde, nas UBS, nas policlínicas, geralmente existe o atendimento para fazer serviços básicos como restaurações, limpeza, extrações e também oferece a parte preventiva e existem também os centros de especialidades odontológicas que oferecem serviços mais complexos como tratamento de canal, próteses, raio-x, então, é sim possível fazer o tratamento gratuito, não tem desculpa, né? Não tem desculpa, é possível, é só você se informar direitinho na unidade de saúde do bairro, que tem sim esse tratamento gratuito, e o SESC também oferece serviço odontológico, apesar de não ser gratuito, mas também oferece serviço odontológico aos associados, né, que possuem o cartão SESC, a taxas mais acessíveis, então, a gente oferece alguns serviços como restauração, limpeza, tratamento de canal, raio-x, entre outros tratamentos preventivos e educativos. Maravilha, gente, eu espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu, porque, assim, eu aprendi muito hoje, certo? Quero agradecer demais, Carol, por você ter topado bater esse papo com a gente, agradeço em nome dos nossos alunos e da rede municipal, e, se quiser dar um último recadinho aí para o pessoal. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar usando esse canal para poder falar, né, sobre a saúde bucal. A gente precisa da nossa boca para comer, para falar, para conviver em sociedade, e é muito importante a gente valorizar a saúde da nossa boca e cuidar da nossa boca. Então, espero que eu tenha contribuído para que essa melhora aconteça. Valeu, muito obrigado. Pessoal, semana que vem a gente se vê novamente em mais um Saberes e Viveres. Tchau, tchau! Tchau. Tchau.